Eu vou pegar uma cadeira. Fica tranquila, não vou demorar. Ah, mas aqui tá bom. Assim não tá bom pra você? Não, pelo amor de Deus, Kitagawa, sai daí e você vai ficar suja! Eu não ligo pra isso, eu só quero tirar as medidas logo. Mas, tá, então, eu vou lá pegar a cadeira rapidinho, tá? Já chega. Vamos? Pronto, pode vir. Kitagawa, você tem certeza que sou eu que tenho que fazer isso? É claro, e quem mais faria isso por mim? Mas será que dá pra ir logo? Os meus braços já estão doendo. Me desculpa, eu vou tirar as medidas agora. Se quiser acessar mais conteúdo, não deixe de se inscrever.